Música Ei, ela, ela é grandona, Guilherme Eu vi ela, cara Rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Pessoal, hoje a gente está no lugar aqui Esse lugar aqui, como vocês podem ver, mostram ali, Vaguinho Não é tanque Não é criatório de peixe, nem é nada Aqui era um lugar selvagem Está vendo? Ela tomada de tabu O proprietário só deu uma limpada em volta da represa, como vocês estão vendo aí Ele só deu uma limpada com a máquina Mais para frente, ele está com o plano de fazer o pesquepague Esperar a moto passada Mais para frente, ele vai fazer o pesquepague Por isso que a gente vai vir aqui Para pegar o máximo de extraíra que a gente conseguir E aproveitando que a gente vai pegar essa extraíra A gente vai fazer uma muqueca aqui mesmo Na beira d'água aqui, arrumar um canto aí, né, Vaguinho? Isso E a gente vai fazer uma muqueca Mas a gente está molhado Está vendo? A tarrafa está molhada, está suja também É porque a gente tentamos fazer um vídeo lá em cima Só que não deu peixe, não Fraco Mas nós viemos aqui porque aqui é do mesmo proprietário, né? É E se a gente pegar bastante extraíra, a gente vai separar umas duas para a muqueca Vem, Vaguinho Só tem que passar a baixadinha ali Porque aquela cerca ali dá choque Entendeu? Isso É grande É muito grande Eu vi ela Calma, calma, calma Tomara que não fugiu No primeiro lance, cara Eu vi ela E está aí Está não Ah, não é possível Que gigante que é Está aqui Tira ela, Guilherme Calma aí, garrou Nossa, vitória Nossa senhora, eu falei, rapaz É um monte Tira, tira Rapaz, eu vi ela, cara Eu vi ela Vocês viram que eu não estava mentindo Eu vi ela, cara Olha o tamanho das traíras daqui, pessoal Eu vi ela, cara Olha o tamanho das traíras daqui, ó Eu falei, ó Caraca A muqueca está garantida Eu vi ela, cara A muqueca, Vaguinho Nossa senhora Meu Deus, obrigado Eu vi ela, rapaz Ela fez assim Vaguinho Rapaz, é muito grande Grande, Vaguinho Caraca, Guilherme Eu falei o primeiro lance Vô Lila sugerindo Falou, hein Não falei, não falei? Falou Falei que o vento estava trazendo Estava trazendo Lixo tudo para cá, ó Isso Olha, pessoal Que linda Top demais Se mereceu lá Que já está com o dedo aí, pessoal Essa aqui Eu tenho certeza Que vai dar uma muqueca Caraca, cara A muqueca toda, hein É mesmo Tá bom, pessoal A gente vai pegar mais A missão aqui é pegar o máximo Que a gente conseguir Show Não sai daí, não Mostra o tamanho de novo Que é muito grande, cara Olha lá Olha É grande, né? É grande? É pertinho Caraca Olha só, rapaz Grandona Tá jogando na beirada? É É doendinho agora, hein Traíra Calma Calma É a maior É a maior É a maior É a maior É recorde Recorde Caramba Pessoal, recorde Recorde Rapaz Ô, Vaguinho Mais um pouco Dá um quilo Essa cará, ué Grande pra É, rapaz Olha, pessoal Que coisa linda É, vai botar no Laguinho Se mereceu o like Taca o dedo aí, pessoal Que essa aqui é linda demais Olha Essa é grande demais Olha que coisa linda, Vaguinho Olha Caraca Nossa Senhora Será que vai Ele vai querer Que a gente solta lá na Na coisa? Eu sei Ah, vamos soltar Ela é muito linda, Vaguinho Solta, é Dá até pena de comer um peixe desse, cara Né? É Pessoal, a gente ia até botar na moqueca Mas A traíra que a gente pegou Já é o suficiente Uma carada dessa aqui Ela vale mais solta, né, Vaguinho? Isso aí É uma matriz e tanto Né, Vaguinho? Olha só, cara É maior do que as minhas do Laguinho, Vaguinho Mas é mesmo? Vou soltar ela, pessoal A gente só veio no intuito De pegar a traíra mesmo Né, Vaguinho? Isso Ó Aqui eu vou ter descer Pra soltar ela Olha, pessoal Enorme Deus te abençoe, Vaguinho Vai crescer mais, vai Nossa Senhora Isso aí se crescer mais Vira um monstro Muito grande Tem não que eu crescer não, tem? Tem não E essas outras pequenas lá A gente vai soltar também, pessoal Vamos fazer umas monstres lá na frente E ver se pega uma traíra aí Pra completar E ver se pega uma traíra aí E ver se pega uma traíra aí Já foi Já foi Tchilapã Curaré tigre É o que nós soltamos aqui No outro vídeo? Sei lá É claro que é Não tinha aqui É, né? Ele mesmo Mas é muita sorte, Vaguinho Aí, pessoal Pegamos o tucunaré Que soltamos no vídeo passado Soltar ele aqui Mas é bonito, hein? Bonito Não sei quando que não pegou o outro O outro era pra estar andando junto com ele, né? É Olha O pessoal chama também de jaguar Aqui a gente chama de tucunaré tigre Soltar ele Foi embora Mas quando bate pra ele faz um Passar de acaso não tá abriado nada Passar de acaso não tá abriado nada Dá pra saber na hora que é É Quase, hein? Quase que? Pegou no tucunaré Novamente duas caras Soltar ela, né? É Dá uma limpada aqui E mais pra frente aí Nosso foco é Traíra Posso caminhar nós Soltar aqui Isso ali é uma cará bonita Mas a grandona fugiu Era grande? Grande Traíra Deu soco Ó Soltar essas duas aqui Esse pó aqui Esse pó aqui Não deixou a tarrafa fechar Caramba Tomou choque? Uhum Que pancada Caraca, cara Nossa senhora Eu acho que os peixes até morreram Com o choque meu Rapaz Hã? Caraca, eu vou sair daqui Isso é perigoso Claro que é Eu tô dentro da água Nossa senhora Ó, e não é fraco não, tá? Forte Ai Coração Hum Pessoal, eu vou soltar esse peixe aqui A gente já volta fazendo a moqueca lá Que agora, depois dessa Deu um susto, hein? A gente não vai jogar mais tarrafa, pessoal Tá ficando tarde Senão não vai dar tempo Pra gente fazer essa moqueca Rapaziada, o vaguinho Tá limpando a bruta ali E aí, vaguinho? Ah, tá muito grande Gigante Enquanto isso, eu tô fazendo um fogãozinho aqui, ó Ó Já tá quase no ponto aqui Terminando aqui, eu volto Tô até cansado de cavucar aqui Tá duro o chão, tá duro Então fica aí, que daqui a pouco a gente vai comer uma moqueca Primeira vez que eu vou comer essa moqueca O vaguinho também nunca comeu Comeu, vaguinho? Nunca Então a gente vai saber hoje como que é, né? Se a gente nunca comeu, eu imagino fazer Mas a gente tem uma noção mais ou menos como que se faz Já dei uma pesquisadinha, né? Porque eu não sou bobo Então fica aí que hoje a moqueca promete Fala aí, vaguinho Muito bom, moqueca Muito bom Nem fizemos Nem sabe como que vai ficar Já vai ficar bom Então é isso aí pessoal, daqui a pouco a gente volta Aí pessoal É O fogãozinho aqui ficou meio largo Aí eu botei um Fiquei uns pauzinhos aqui Lá Lá Aqui Botei esse arame aqui, ó E ficou bom agora, ó Aguenta peso Vai aguentar nosso cozido Não é isso? Então agora eu vou meter lenha aqui Vou acender o fogo Né, vãi? Isso aí Ó, tu tempera esse peixe aí, hein? Tempera o peixe aí que nós vamos entrar fazendo aqui Cadê a panela? Olha aqui, mas essa faca está boa, hein, menino Cuidado, hein? Não corta até vento Faz em rosinha, hein? Boa, hein? Carne de primeira, hein? Você bota lá na panelinha, isso? Show de boa Pessoal, agora a gente vai limpar o peixe Vai deixar o peixe no tempero Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas Que é picar a verdura, né, vãi? Isso aí E o peixe vai pegando o gosto aqui, ó A gente vai colocar alho Segura aí, vem Alho Deixa eu pegar o resto aqui A gente vai pegar alho Vamos pegar Pimenta calabresa Vamos botar Pimenta malagueta Dentro de moça, né? Dentro de moça, ó Dentro de moça, ó Bota essas duas aí, vãi, pra dar gosto Não, depois, né? Ih, vãi, vãi Depois, depois E vamos botar Mostra picar no alho Famoso Chimichurri Isso aí Já vãi, vãi, tá tacando alho ali pra dar uma marinadinha Tu não sabe picar, não, vãi Não, cozido Muito grande, cara Será? Tá bom, pica aí Vou botar uma pimenta, vãi, vãi Porque Isso A gente já botou pimenta calabresa Então, uma só já dá aqui Essa sementinha que arde, vãi É Vou botar muita pimentinha É sementinha, não, né? Claro que não vai arder muito Isso Vamos botar chimichurri Não, isso aqui é pimenta calabresa Chimichurri Chimichurri é bom, né, vãi? Bom Vamos guardar aqui Vamos botar um pouquinho de sal Colorão Não, colorão Vou botar não Só vou botar que eu estiver cozinhando Pessoal Proxima aí, vãi Vamos tampar aqui com a saca E deixar marinando Enquanto isso a gente vai acender o fogo lá Vou botar mais um pouquinho de chimichurri, não? Não, tá bom Por enquanto tá bom Depois a gente bota mais que eu estiver cozinhando Show? Então vou tampar aqui, pessoal Daqui a pouco a gente volta Ó Deixando mais nada, né? Isso Vamos trocar nova fala Isso O negócio tá mil grau aqui Vou botar um pouquinho de óleo Eu que acendi o fogo ainda Foi tu Deve Acho que Primeiro é cebola, né? É Eu acho Tu acha? Uhum Precisa de água Cozido? Precisa, né? Tipo não, vou pegar uma água lá dentro Faz isso Vou cortar a cebola lá primeiro no fundo Péu? Péu Papai, tá tudo Péu Eu vou picar logo o tomate Um fundo, né? É Não acho que não Tomate já dá água Hã? É até assim, tu sai Vai render, hein? Hum Hã? Eu gosto disso Gosto? Só pago Vou picar um alho aqui, velho Cadê o alho? Aí, ó A gente botou uma alho na terra Só cortar aqui Pra dar um gosto Tascada que top, cara Tá bom Agora eu vou pegar o Pimentão Nossa senhora A melhor coisa que tem no pimentão Não, na terra, mas nem Pimentãozinho também é bom Tem que ferver o pimentão, não? Ferver o quê? Pimentão Ferver o pimentão, velho? É, eu acho que tem Vou ferver o pimentão pra quê? Vou tirar o pimentão Tá bacana, ele tá me cortando o pimentão, velho Faca boa Nós botamos pimentão, não, né? Não Botamos Não, no peixe só Botamos no peixe Botamos muita não Que não vai ficar agido demais, né? Bota com semente, não É, semente que arre Tá bom Senão vai ficar muito Depois a gente vai entrar com esse Agora, pessoal, ó O peixe já tava marinando A gente vai botar aqui por cima, aqui Né, velho? Isso aí Pessoal, se tiver errado Vocês podem falar aí Que é a primeira moqueca Que nós estamos fazendo, velho É A gente ia trazer leite de coco Mas eu fiquei com medo de não gostar, né, velho? É mesmo O negro não bota água E bota leite de coco Outra hora a gente faz assim É, pra experimentar, né? Ver como é que vai ficar Sim Mas por enquanto vai ser assim, ó Sal Botar um pouquinho de sal Apesar que já tem sal no peixe, né? É, mas Não pode botar muito sal Vai ficar bom Vai, não vai? Show Sal é a gosto, pessoal Pra não queimar, né? Tá bom, né, velho? Tá bom E o colorau E o colorau Só fechar aqui com chave de ouro E deixar Pra dar uma cor, né, velho? É Bastante? Tá bom Show, pessoal Agora eu vou deixar cozinhando aqui Esperar engrossar Encorpar ali, né? Enquanto isso Eu vou sustentando o fogo aqui Daqui a pouco nós vamos Quando tiver borbulhando, velho Isso aí Show de bola, pessoal Agora só esperar o fogo dar uma acalmada aqui A gente vai tirar Pessoal, então chegou a melhor hora aqui Nós vamos ver como é que ficou o trem Né, velho? Jesus amado Rapaziada, rapaziada Eu vou pegar essa carcuna aqui, velho Correto? Correto Vou pegar essa aqui Essa aqui Nossa senhora Olha que tu vai querer trair, né? É Pessoal Não deu Só faltou a farinha, né, velho? Isso aí Olha, velho Rapaziada, rapaziada Pessoal, nós vamos rachar meia-meia aqui Né, velho? Isso aí Essa panela aqui vai ser O Jair vai comer a metade Vai ficar com uma panela E eu vou ficar com a outra Por causa de quê, velho? Não sei Porque nós não almoçamos hoje, cara É, né, nós estamos com uma fome Tá queimando a mãozinha Eu queria um pouquinho de caldo Será que é possível? Uhum Faltou a farinha, Vaguinho Saímos correndo e esquecemos, né? É Mas na próxima vai ficar melhor, né? Tá bom, Vaguinho? Meia-meia? Tá bom Pessoal Eu vou provar agora Deixa eu botar aqui em cima Tá meio quente Ah, não é brincadeira, não Muita calma nessa hora Uhum Olha quem tá babando Posso te falar, Vaguinho? Ficou muito bom, né? Eu acho que nunca mais quero peixe frito Uhum Primeira vez que tô comendo peixe cozido e gostoso, hein? Tá da moqueca? Vou cobrir mais um pedaço aqui, Vaguinho Ó Hum Hum Tô cada vez melhor, Vaguinho Que peixe bom Imagina, tem gente que faz com leite de coco, né? É Ia ficar top também Uma hora vão provar? Vão Tá bom, velho, filho? Hã? Uhum 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 Ficou muito bom mesmo Hum Desmanchando Só o caldinho, ó Só faltou a farinha Ó Vaguinho, Vaguinho Realmente, cara Sua pimenta dá um gosto especial no próximo Não vou parar de comer, não Ih Vaguinho, eu vou fazer cozido assim direto agora Mas sabia que ficou melhor que frito mesmo? Eu não sabia que era bom assim, não, cara Primeira vez que tô comendo peixe cozido, pessoal Delícia Hum Hum Bom, né? Bom, né? Friou? Friou Tá gostoso? Ficou bom, hein? Aí, pessoal Acabei de comer a minha aqui, ó Vaguinha, tô terminando a dele ali Vaguinha, tá abafada, hein? Então, se gostou do vídeo, pessoal Já deixa o like aí Se não é inscrito, já se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Ativa o sininho também Pra não perder nenhum vídeo que a gente postar Próximo a gente tá querendo fazer o pirão Então, se quiser Se não quiser perder o pirão Já se inscreve aí Ativa o sininho Deixa o like se gostou do vídeo Show de bola Valeu, até o próximo vídeo Um abraço